Vem aqui, pastor Caio, em nome de Jesus. Jesus já está neste lugar para operar na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Caio? Amém, pastor Caio. Quem vai ser em nome de Jesus? Nós vamos declarar que nós somos salvos pelo amor deste momento. Somos salvos, então vamos aplaudir bem forte a Jesus. Lá em cima! Quem aqui é salvo, diga glória a Deus. Quem aqui é salvo, diga aleluia. Quem aqui é salvo, diga eu. Sou salvo! Deus que está aqui neste lugar, mudando a sua vida, transformando a tua casa. Aleluia! Me desconfere, para que eu vivesse? Para que eu vivesse em sua vida, aponta para o céu e diga a Jesus. Jesus morreu na minha morte. Agradecido eternamente, eu sou ao sacrifício que me libertou. Todo mundo dá cinco milagre. E como é bom descansar, na certeza de que Deus sabe o meu. Se você quer nisso, tira o prazo do chão e vem! Salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor. Resgatado das levas e do pecado, encontrei a cruz. Eu encontrei a cruz de Cristo, você encontrou, nós encontramos. Por isso agora nós estamos salvos do poder dele. Só que é incrível, cante mais uma vez. Para que eu vivesse sua vida. Diga bem alto, você morreu na minha morte. Você morreu na minha morte. Agradecido eternamente. Agradecido eternamente, eu sou ao sacrifício que me libertou. E como é bom descansar, na certeza de que Deus sabe o meu nome. Salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Quem não volta? Quem não volta? Salvo pelo teu amor. Resgatado das levas e do pecado. Bota as duas mãos do céu, vem comigo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Por ti, Jesus. Só você nas palmas. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Mais uma vez, mais uma vez. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Porque Jesus, eu fui salvo Eu fui salvo Eu fui salvo E Jesus, pra terminar, eu vou terminar Eu fui salvo E eu fui salvo 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 Glória a Deus Glória a Deus